Dia oito de maio no centro de eventos de Laranjeiras do Sul. Baile Country Fest! Baile Country Fest! Com Arraiá e Arrasta Pé! Com a maior fogueira dos últimos tempos. Show nacional com o Grupo Rás! É novo tempo, é novo tempo, que nós vamos escutar. Grupo Sorriso Lindo! O baile já tá acabando e você ficou de fora. Quer que não me disse? E Robert e Robson. Deixa eu beber, deixa eu zoar. Venha para o baile Country Fest! Haverá pipoca, pé de moleque e demais comidas típicas. Serão oito horas de festa com início às vinte horas. Ingressos à venda na Panificadora do Moisés. Virosca Lanches. Loja Black Horse Moda Country. E Tiago Lanches. Apoio! Sociedade Rural e Provopar. Realização! Brum e Agir. E Tiago Lanches. Pai amém! Apoio! Apoio! Obrigado.